Você achou que com um milhão de reais investidos na poupança você poderia viver muito bem com 10 mil reais todo mês? Achou errado? Hoje eu vou te contar se isso é verdade ou se é mentira. E o que vale mais, afinal de contas? Um milhão de reais, um milhão de inscritos... A vinheta, Simone! Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais seco do Brasil. Eu sou a Natália Cruz, uma pessoa muito empolgada. Por quê? Porque eu tenho milho na mão e uma camiseta de abacaxi. Por quê? Porque não tinha camiseta de milho. E essa aqui estava na promoção, então foda-se. Estou um pouco revoltada hoje. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora, porque esse vídeo pode mudar a sua vida. Tudo que disseram para você até hoje de ter um milhão de reais na conta, que é muito dinheiro... Desculpa, vai doer, mas não é tão bom assim. E eu vou fazer contas que vão te provar o porquê. E, além disso, você já parou para pensar o que vale mais? Um milhão de inscritos ou um milhão de reais? Não me lembro quem perguntou para mim. Nath, você tem um milhão de reais investidos e um milhão de inscritos. O que é mais importante? Aí eu fiquei um pouco chocada com a pergunta, parei para pensar e falei... Caramba, essa é uma boa reflexão que merece estar num vídeo especial. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai comparar dois itens, seja lá um milhão de reais ou um milhão de inscritos, é saber os pontos positivos e negativos de cada um. Vamos começar por um milhão de reais. O que a pessoa pensa quando fala... Nossa, a Nath tem um milhão de reais. Por que ela continua trabalhando? Pensamento comum. A Nath pensava assim 10 anos atrás. Quando eu tiver um milhão de reais investidos, nossa, eu vou viver com 10 mil reais por mês e vou, tipo, abafar, vou viajar todo mês e vou deixar o dinheiro hoje na poupança. Se você também já pensou assim ou se você pensa assim hoje, comente aqui embaixo. Nath, pensei assim, desculpe. E por que que eu pensava assim e todo mundo pensa assim? Vou te dizer por quê. Aliás, quem vai te contar é um trio maravilhoso. Meu nome é Cocota da Silva. Milhão não existe. Isso aí é lenda. Isso é golpe. Quem falar que ficou milionário é golpe, gente. Já ouvi isso várias vezes. O que existe é INSS e as Termas. E tô solteira, tô no Tinder. Pode procurar lá. Cocotinha da mão de fada. O seu melhor amigo do estádio. Falou o quê? Ah, meu, eu com um milhão, vixe Maria. Era só carro, pecanha, mulherada e champanhe com foguinho. O que que quer mais? As mina pira lá. E até ele, o seu pai. Um milhão, pô. Um milhão. Acho que, pô, dá pra comprar uma casa. Dá pra comprar um carro. Pô, tem muita grana, hein? E ainda dá pra emprestar um pro seu pai, vai. Pô, agora você tá rico pra cacete, vai. Não! Sim, porque as pessoas falaram pra você a vida inteira. Quando alguém ganha na Mega Sena, se você deixasse um milhão de reais aplicado na poupança e tirasse 10 mil reais todos os meses, quanto tempo você conseguiria viver com esse dinheiro até que ele acabasse? Se a sua resposta foi para sempre, sinto muito lhe informar. Mas você conseguiria viver, no máximo, 10 anos. E isso tirando 10 mil reais todos os meses. Acontece que 10 mil reais hoje não vai mais valer 10 mil reais daqui a 10 anos por causa da inflação. Ou seja, pra você poder manter o mesmo padrão de vida, você vai ter que tirar mais dinheiro ao longo do tempo. E aí você vai se ferrar. Toda vez que você for fazer uma projeção, você tem que levar em conta a inflação e a rentabilidade. Como a gente chegou a essa conclusão, a gente fez uma planilha que está disponível pra você aqui na descrição desse vídeo. Pode fazer o download, é de graça. Next! Mas Natália, então quanto eu teria que tirar todos os meses pra que esse dinheiro não acabasse nunca? Se a poupança está rendendo agora 3,9 aproximadamente ao mês, lembrando que a poupança está rendendo 70% da Selic mais TR, que é a taxa ridícula, você poderia tirar quanto pra que esse dinheiro não acabasse nunca? Menos de 3,9% do valor total. Ou seja, quanto que é 3,9% de 1 milhão? Tempo pra pensar? Não sei. 3.900 reais. Só que se você tirar 3.900 reais, você vai empatar com a rentabilidade, então em algum momento esse dinheiro também vai acabar. Ou seja, se você tiver 1 milhão de reais investidos na poupança, você vai ser obrigado a viver com uma renda de 3.500 reais por mês. O ponto positivo de ter 1 milhão de reais é que existe o Mipop, o canal do sovaco. De quem? Dos meus filhos. Juro composto. Ajuda esse povo do milhão? Não. Dividendos? Vai lá, vai. Sim. Eu vou bater nos dois. Ai, não pode bater, né? Não pode, desculpa. Se você souber usar os juros compostos e os meus filhos dividendos a seu favor, pegando as dicas desse canal pra multiplicar esse dinheiro, você pode ter uma renda muito maior. Mas Natália, de quanto? Vai depender da sua capacidade. E isso eu não posso te ensinar. Pronto, falei. Vai depender muito da tua habilidade pra fazer esse dinheiro se multiplicar. Por isso que a gente dá tantas dicas aqui nesse canal, pra que em vez de viver com pífios, 0,39 ao mês da poupança, você possa viver com 1% de verdade, com 2% de verdade. Isso você só vai saber fazer se estudar, se aprender, se fizer tudo direitinho. Ai, mas não estaria impossível. Não, não é. Tem muita gente fazendo isso, mas elas têm que se dedicar. Já que você vai ter um milhão de reais e vai poder fazer nada o dia inteiro, então pelo menos estou da porra. Você não acha? Eu também acho. Faz um Netflix aí. Faz um Netflix aqui. Agora, 1 milhão de inscritos. Será que 1 milhão de inscritos vale mais do que 1 milhão de reais? Ponto positivos e pontos negativos de 1 milhão de inscritos. O ponto negativo de ter um milhão de inscritos é que são pessoas, certo? São pessoas que estão assistindo aos seus vídeos e elas precisam ser abastecidas com conteúdo. Elas têm que gostar do que você faz. Então, se você não inova, se você não cria coisas novas e se você não entrega conteúdo bacana pra quem está te assistindo, os seus inscritos, eles vão embora. Eles podem até ficar lá, continuar inscritos, mas aí você lança um vídeo e vai ter 300 visualizações e não vai valer de nada. Então, na verdade, o ponto negativo de ter 1 milhão de inscritos é você mesmo. Porque se você trabalhar direitinho, você pode transformar o ponto negativo em um ponto positivo. Qual é o maior ponto positivo de ter 1 milhão de inscritos? Porque com 1 milhão de inscritos, você pode fazer 1 milhão de reais várias vezes, desde que você saiba aproveitar o seu conteúdo e os seus inscritos e entregar produtos e serviços de valor para essas pessoas. A pessoa pensa, nossa, eu tenho 1 milhão de inscritos, vou fazer um produto e vou vender para todos eles. Aí o que acontece? Você vende uma porcaria de um produto, a pessoa vai falar que você é uma fraude na internet e ninguém nunca mais vai comprar nada de você. Então, você só consegue fazer 1 milhão de reais várias vezes com esse 1 milhão de inscritos se você respeitar a pessoa que é o seu inscrito e oferecer coisas que, de fato, você mesmo consumiria e compraria. Mas, Nath, para você, o que você gosta mais? Se é 1 milhão de inscritos ou se é 1 milhão de reais investidos? Se este vídeo chegar a 1 milhão de visualizações, a gente faz uma live só para falar o que vale mais para a gente. 1 milhão de inscritos ou 1 milhão de reais? E aí eu te pergunto, comenta aqui embaixo, o que você preferiria? 1 milhão de reais ou 1 milhão de inscritos? E por qual deles você vai batalhar para chegar primeiro? Beijo para você, se inscreve no canal e até o próximo Epope. Tchau! Está fazendo um pouco do ronco, não? Tem problema, hein? Arthur, avisa aí. Este barulho é o ronco do Gabagô. Gabagô? Nossa, está muito sono. Está roncando, bebê. Meu Deus. Está milionário já esse cachorro. Não, não, não.